Bolsonaro é 17, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é 17, é Bolsonaro Chegou, chegou a hora do Brasil é 16, o Brasil precisa de você Norte Bolsonaro é 17, é Bolsonaro, chegou a hora do Brasil é 16 O Brasil é que mudar o Brasil O Brasil é que mudar o Brasil